Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje pela primeira vez gravando aqui no Espaço Coworking O Espaço Coworking é um espaço muito bacana aqui no Shopping Nova América, que é um shopping que eu amo O Espaço Coworking é uma parceria entre o Shopping Nova América e a Casa Compalete, que fizeram tudo assim De modo sustentável, é tudo uma gracinha, super aconchegante, a gente fica até em dúvida em qual cenário tirar foto e gravar Porque tudo é lindíssimo, tem tomada pra recarregar celular, tem essa parte aí que é uma parte de troca de livro Você pode ler um livro lá, ou pode levar pra casa, pode deixar seu livro, esse aí é o cenáriozinho que eu já gravei É uma gracinha Oi, hoje eu estou no meu segundo cantinho, vocês já estão até conhecendo o Espaço Coworking aqui no Nova América Amanda, Bruna, 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 ela estava fugindo, não queria aparecer Não deu tempo, ela foi igual, cadê Bruna? Tá aqui, hoje a gente está gravando mais uma vez nesse cantinho lindo Deixa o seu joinha aí, se inscreve aqui no canal e continua acompanhando Beijo!